O que é isso? Quarto episódio. Quarto episódio. O que é isso? Quarto episódio. Ai coração, sai. Ai coração, sai. Ai, ai. Vamos lá. Vamos lá. Quarto episódio. No último episódio, a gente no modo de história tivemos a Cuba a buscar os outros para cá, tivemos Friendsite, a faculdade. Não é faculdade, é assim. Bom, o que é isto aqui? Um minigame extremamente. Desejo jogar este minigame de um de Buzz e é com aquilo interessante. Olha aqui. Não é? O que? Não é? Vamos lá. O que? Oooo! Deixa eu ver o que é a trânsito. Vou fazer o bêbado. Vou fazer o bêbado. O que é que está listo? Que bom! Não tem muito tempo se eu sou listado! Mais uma vida! Ai! Vamos! Seus! Ok, adoro vai! Es aquilo que vamos lá! E aí E aí E aí E aí Vai! Vai! Tá vendo? Vai! 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 Ele tem que ser espetido. Ai... 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 Não se for. Ok, mano. Vida. E deba. Ai... Ai, vai com certeza. Sof... Ok... 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 Aqui estamos atrando com os dos setembro. Ok... Ok... Ah não, agora é voar. Pois para o voar é voar. Pode ser o chão. Vou ficar em cima. Ah, bom. Ok. Aqui está. Próximo. Ah, ok. Atenção, não é? Próximo. Ok. Ok, agora. Próximo. Ok. Vamos lá. Próximo. Obrigado. Próximo. Ok. O que é isso? E aí Tá vendo? Calou? E aí Agora que eu tenho mais Pronto, agora que eu tenho mais Pronto Ué Ah, eu tenho mais Pronto Bora Aí eu pego ou quanto eu vim? Tá vendo? Tá vendo? Não poderia mais Não, eu tenho mais Não, eu tenho mais Não, eu tenho mais Não, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Bora Comi Vou voltar aqui? Ah, não Não, tá Não, eu tenho mais Não, eu tenho mais Não, eu tenho mais Não, eu tenho mais Acho que eu vou E aí, assim, preciso Uns Não, eu tenho mais Só que, bora O que é que é que é que é? Ah, ok Ok, ok Ah, parou! Boa! Consegui? Ua, não! Não, não choco primeiro! Consegui? Vou estar subindo... ...esse móvel que eu consegui! Ok! 12 de vidas! Um março de 205 a ser. Um março de chuva! Um março de chuva! Ok! Um março de chuva! Seis testes da face! Toma! Eita! Portanto... Bom, um monte de... Os últimos um monte de gostado deste episódio ainda faz o que fosse é um outro minigame na escrava de uma outra história não na portença é um minigame, espero que seja muito bom para vocês que gostaram e... vemos no próximo episódio Tchau! E aí